Mais nova né, melhor para limpar, olha aqui, quanto eu já passei aqui, a diferença aí ó, já passou aqui Essa aqui é a casa alugada né, vou estar começando a lavada nela, o link como eu filmei, como o inquilino deixou ela vai estar aí no comentário fixado, só vou mostrar só rápido para você aí ó, aqui como ela está suja, pisa, vou dar lavada né Tá explicando aí o que aconteceu, para você aí, olha aqui, está jogando água, lavando ela, para dar aquela reforma nela Já, escasquei algum pé que já estava podre, ó, já tirei, olha aí, tá Aqui também, já tirei, o pé estava podre Está lavando ela aí, o outro link vai estar aí, no comentário fixado aí, como que Eu comecei a filmar, filmei toda aí, ela toda né, filmei banheira também, você vai ver o banheiro, a situação do banheiro, beleza? Essa é a situação dela agora As tampinhas, tirei as tampinhas, aí a minha esposa né, vai estar lavando, olha a situação da tampinha aí, olha aí Toda rabiscada, cheia de buraco Para tirar o cadavão de tinta, calentinha, que eu estou usando aqui ó, eu coloquei aqui água sanitária, né, e sabão em pó Olha aqui, eu estou usando uma puxinha cara, puxinha mais nova né, melhor para limpar, olha aqui Quando eu já passei aqui, a diferença aí ó, já passou aqui Vou colocar para vocês, até um pouquinho Vou jogar aqui ó, está bem sujo Olha aí, estou fazendo o inteiro né, primeiro para depois dar esse acabamento aqui ó, esse lugar que o cheiro estava podre, vou surrar mais uma vez aqui ó, olha aí Isso aqui é para ajudar na tinta, vai dar uma economia boa na tinta aí, e vai tirar aquela gordura também né Aquele gordurão que está agarrado aqui na parede, com sujeira Senão a tinta não gosta de pegar, aonde tem sujeira, muita sujeira e gordura né, de mãos, das costas, com costas, a tinta não gosta de pegar Fica bem sujeira Fica bem sujeira Fica bem sujeira Eu vou até mostrar o quarto, o quarto ela já lavou, o quarto E aqui também a gente já lavou Já deu uma tirada Já deu uma tirada aí ó, estava bastante suja Aí ó, já melhorou Para receber a tinta depois Fica bem sujeira Aí um quarto O bia anterior está aí, como estava aí esse negócio aqui Essas paredes aqui diferentes Seu muito sujeira mesmo Que ele deixou aqui ó Já deu um pouco assim, ainda tem risco Mas... Vai saindo aos poucos Olha que situação aqui Daqui a pouco eu vou mostrar para você aí Com finalidade que eu vou mostrar para você aí ó Essa aqui não foi lavada Vou lavar com a buchinha aí Sabão em pó e água sanitária Mas está saindo aí ó Bastante sujeira aí Olha como está de caneta aí ó Hum Tem muita sujeira Aí fora também lá Está bem suja Daqui a pouco eu vou mostrar para você aí Aqui eu já joguei aqui água sanitária Sabão em pó já Está aí de molho aí ó Hum Está mostrando para você A continuação Do vídeo aqui né Aí já foi Feita a limpeza né Dessa parede aí Mais ou menos aí para Estar ajudando Na tinta né Olha aqui Aqui também foi tirada Você viu Como estava antes né O vídeo anterior aí vai estar Na descrição do vídeo Se não tiver na tela final Essa aqui é a parte 3 né Tem a 1 e a 2 aí O vídeo está menorzinho Olha aí Já tirou bastante sujeira Tinha muita canetinha Giz de cera Caneta aí Vermelha Azul Nossa Tava Uma tristeza aí ó Melhorou Melhorou bastante Aí igual que eu vou Fazer agora aqui Já foi lá Eu lavei ela O piso também está muito sujo Toda janela A casa está toda suja Hum Olha aí Lavei as janelas Já mudou aqui A tampinha Olha aí como eu estava Mostrei no vídeo anterior Lá está toda suja Gordura Parede aqui né Teveu bastante aí É a pia Tô limpinha Banheiro também, né? Tem um outro quartinho, vou mostrar lá Aí eu fechei a água, né? Que o banheiro aqui, ó Vou tá mostrando pra você depois que eu quebrar aqui Onde tá o vazamento, né? Que a água tá fechada, né? Olha aqui Aí deu um vazamento Vou tá arrumando depois, vou mostrar pra você Por isso é bom você se inscrever no canal Deixa o like aí Tudo limpinho, tá tudo sujo Aqui, ó Ó, tá limpinho O chão, tudo limpinho Convida a sujeira aí Que tava aí Vai tá no comentário fixado aí, hein? Eles tinham escrevido bastante Mesmo assim, esse aqui não quis sair Essa sujeira aqui Cheirou um pouquinho, ó, esse dia de cera aqui Que ele escreveu aqui, ó Aí eu vou tá Agora fazendo Esse reparo aqui, né? Tá um pouco podre, né? Tem outro ali também Tem outro ali, né? Vou tá fazendo reparo ali E outros aqui também Um outro quartinho que eu vou mostrar aqui Esse aqui tem esse corredor aqui Essa casa aqui Ela é muito grande E foi feita aqui Eu dividi ela Tinha uma área que é enorme Foi pro lado de lá, né? Foi feito duas casas aqui Aqui por isso que tem esse corredor aqui Aqui foi fechado Do lado aqui tem um outro quarto, né? Aqui colocou Tem a parede Parede, né? Um tijolo Depois colocou o drywall Com Isolamento acústico, né? Pra diminuir o ruído, né? Aí por isso ficou esse quarto aqui, ó Esse quarto é sentado desse jeito aqui, ó Esse quartinho Aí, se inscreva aí E até o próximo vídeo aí, hein? Vou assistir o outro vídeo aí Vou mostrar aqui fora também Aqui, ó As anelas aqui Como ficou limpinha Hã? Esperança A esquia Os ralinhos Tudo limpinho Ainda tá bem molhada ainda Com o cabo secar A escadinha Olha aqui O chão, olha Já deu uma melhorada boa aqui, ó Depois tá comprando um produto Pra jogar Pra acabar fazendo limpeza, né? Olha aqui O teu tanque também, ó Tá bem sujo E até o próximo vídeo aí Obrigado por assistir Seja sempre bem-vindo aí Lá esquecendo aí De mostrar o quarto Olha aqui Também, ó Foi feita a limpeza Pra ver a sujeira Até o teto Até o teto tava sujo Ali, ó Essa parede também Não tinha uma parede Que não tinha sujeira Olha aqui Essa aqui, ó Quem lembra aí O vídeo Quem assistiu o vídeo anterior O jeito que essa parede estava Olha agora aí Aqui também, ó Tchau 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 Tchau